Mano, ela era a cara da Ana Maria Braga. Um tesão do caralho. Não, eu ficava de pau duro com o Louro José. Imagina com a Ana Maria Braga. E aí, eu tinha 17 anos, eu transei com essa mulher. Aí, com 22, eu transei com a mina que foi uma das... Pô, tô fazendo 29 hoje. Então, foi uma das melhores sexos até hoje, na minha vida, assim. Tratou eu bem pra caralho. Foi bom pra caralho. Uma das mulheres mais gostosas que eu já comi. Eu não lembro o nome dela. Só lembro que... Não, não lembro o nome. Pô, eu tinha 22 anos, caralho. Só lembro que o Rogério Morgado pagou, acho que, 300 reais pra ela. E aí... E aí, eu... E no meio desse caminho, tinha uma mina que eu era apaixonado. Que era a Bruna. E aí, eu sempre quis comer a Bruna. E a Bruna cagava pra mim. E um dia, quando eu tava com 19 anos, a Bruna falou... Nós vamos transar amanhã. Eu falei... Com quem você tá falando? Você é espírita, Bruna? Ela falou, não, você. Falei, não, eu não sou. Ela falou, não, vamos transar nós dois. Meus pais vão sair e você vai lá em casa amanhã às 10. Falei, mas a gente tem aula. Olha que cabaço que eu era. Mas a gente tem aula. Ela falou, você que sabe. Se você quiser aparecer, eu falei, não tem trabalho pra entregar. Eu vou, tá? 10 horas. Aí, eu fui encontrar a Bruna. E aí, eu fui transar com a Bruna. Imagine, eu tinha 19 anos. Meu pau ficava duro por qualquer coisa assim. Eu dormia de pau duro, acordava de pau duro, mijava, cagava. Toda hora eu tava de pau duro. Com 19 anos, você fica de pau duro pra porta mexendo.